Oi, eu sou o Mikasa e uma coisa que talvez vocês não saibam é que eu sou uma grande apreciadora de robôs. De preferência, aqueles gigantes que pertencem a uma franquia totalmente injustiçada, Transformers. E pensando nisso, eu lembrei de um grande clássico da minha juventude, que muito provavelmente ficou esquecido aí no fundo de todas as suas memórias traumáticas da sua infância questionável. E esse filme é Robôs. E nossa mágica história começa com o papai de nosso protagonista chegando em casa feliz da vida, porque ele finalmente vai realizar seu grande sonho de ser pai. Mas infelizmente ele perdeu a chegada do bebê. E aí temos a cena que é simplesmente a marca registrada desse filme. Mas tudo bem, fazer o neném é que é gostoso. Faça um neném. Ele gosta. E é assim que nasce Rod, esse robôzinho serelepe aqui. O filme faz questão de ressaltar o quanto a família do Rod é muito pobre. Sua mãe é dona de casa e seu pai lava pratos. Então, como a condição de vida deles é extremamente difícil, a cada aniversário o Rod tem que se contentar com peças de segunda mão. Sendo uma delas, peças da sua prima. Mas apesar de toda essa pobreza e o bullying sofrido por usar peças femininas na escola, Rod cresce em um ambiente relativamente muito acolhedor. Onde, diferente de certas pessoas mimadas por aí, que tem vergonha da profissão de seus pais, para esse pequeno robôzinho, o pai dele é incrível. O pai dele é mágico. O pai dele é um grande homem. Inspirado pelo seu pai, ele cresce assistindo na TV o grande soldador. Que talvez muitos conheçam como Thais Car. Que é um robô que todo mundo ama. Já que ele prega aquele lindo discurso de que aceite como você é e tudo mais. E que incentiva robôs inventores. Para que assim haja novas descobertas para tornar o mundo ainda melhor. Então, muito motivado por esse discurso de criar novas coisas e seguir seus sonhos, Rod cresce uma criança extremamente criativa. E vendo seu pai se matando de lavar louça, ele decide que precisa criar algo para ajudar seu querido velho a ter uma posição de vida melhor. Então, ele cria um robôzinho lavador de pratos, que ao decorrer do filme vai se tornar seu grande amiguinho. Mas aí, quando ele finalmente vai testar esse robôzinho que vai com certeza melhorar a vida do pai dele, o chefe mal encarado do senhor robô chega ali e assusta o robôzinho que destrói tudo ali. Colocando em risco a única fonte de renda que a família do Rod tem. Então, sem que ele possa lidar com o peso do fracasso que foi essa tentativa, ele decide que vai para a Robópolis, a cidade do grande soldador. Onde lá, a sua magnífica invenção, que não funciona direito, vai ser transformada no ápice da tecnologia ali. Encorajado pelo seu pai, que manda ele seguir os sonhos, ele embarca numa jornada atrás daquilo que ele acredita. Chegando lá naquela grande cidade, ele se depara com coisas incríveis e questionáveis, tais como Manivela, um robô muito estranho, que muitos acham engraçado. Mas, sendo bem sincera, ele me dá um pouco de medo. Mesmo deslumbrado com a cidade grande, ele não perde o foco e vai direto na empresa onde o grande soldador buscava por invenções para patentear e vender, ganhando muito em cima de inventores com grandes sonhos. Mas ali, ele descobre que, infelizmente, o grande soldador não está mais lá. Quem está dominando as empresas é o Dom Aço. E que moldou todo o seu caráter assistindo as lives do Celt, já que odeia pobres. E como andando a empresa, ele decide que f***am se as invenções e f***am se as peças de reposição, porque eles só visam o lucro. E tudo que eles querem agora é que todos os robôs capengas e semi-destruídos, sumam das ruas e fiquem só pessoas ricas que podem comprar peças de alto padrão. Porque agora, se você é um robô pobre, acabou pra você. Você provavelmente vai acabar sendo derretido e se transformando numa roupinha cara pra algum robô que tenha um grande valor aquisitivo. E quem vai fazer isso com você é a mamãe do Dom Aço, que é uma velha com voz de homem e que adora ver os robôs se derretendo por ela. E além de saber que sua invenção não vai pra frente, Rod é brutalmente chutado das empresas do Dom Aço, já que ninguém ali está interessado em sonhos. E sim, em dinheiro. Talvez com exceção dessa robôzinha que deu uma olhada diferente para o nosso protagonista. Tá apaixonado, cara? Rod então se encontra novamente com uma nivela aí. Ele leva ele pra conhecer seus amiguinhos, que são basicamente ali sua família. Entre eles tem essa menininha aqui que eu chamarei de chiquinha para melhor entendimento. Esse robôzão aí que parece os golems de Minecraft. Um outro robôzinho com cara muito estranha. E um robô que parece um aspirador de pó extremamente pessimista. Com certeza é um dos personagens que é impossível você não se identificar. Como que você vai entrar numa lua? Se ela é redonda. Ela não tem porta. E quem cuida de todos esses seres incríveis é a dona Turbina. Que tem esse nome que é muito auto-explicativo. Rod não tem muito tempo pra se abater porque, agora que peças de reposição não vão mais ser feitas, os robôs ali nas ruas estão ferrados. Apenas aguardando a morte, já que seus dias estão contados e o Dom Aço fez questão de soltar nas ruas de robópolis grandes e modernas máquinas que aspiram robôs fora de linha e levam eles para serem derretidos. Então, nosso robô protagonista decide que vai consertá-los. E todo mundo ali vai à loucura porque, finalmente, há uma esperança no fim do túnel pra que eles que são sem condições financeiras. Mas isso é uma medida que não vai garantir a vida de ninguém ali porque vai chegar um ponto em que os robôs não vão mais conseguir serem consertados. Então, Rod decide que ele vai atrás do grande soldador. Porque apenas ele, com a sua grande empatia por pobres, pode ajudar todos ali. E com a ajuda de uma robôzinha ali que tem uma grande empatia por pessoas de baixa renda e que não compactua com as ideias de seu chefe capitalista, o Dom Aço, ele consegue achar a casa do grande soldador. E ali, no meio de várias pilhas de dominó, eles encontram a grande bola inventora. Aquele que era o grande herói do pequeno Rod. Mas o grande soldador não é mais o mesmo. Quando o Rod tenta explicar pra ele que ele precisa voltar e salvar milhões de robôs caem nos pedaços que estão literalmente sendo aspirados pra virarem aço derretido, o robô redondo, basicamente, diz que não está nem aí. E dá um grande discurso desmotivacional para Rod. Nem preciso dizer, mas nosso robôzinho fica extremamente triste. Aquele que era a luzinha de esperança no fim do túnel acabou de chutar a bunda dele e mandar ele voltar pra casa. E pra completar o combo de desgraça, ele descobre que o papai dele está com os dias contados. Porque sem peças novas, ele vai morrer. Mas embora ele esteja simplesmente nadando no mar de tristeza e depressão, ele decide que ele não vai deixar barato e que ele vai invadir a empresa e tirar a Donaça do poder. E nisso, se dá o início da grande revolução dos robôs fora de linha. E aí, quem aparece pra ajudá-los? Sim, o senhor Bolatinha. O senhor soldador. Porque, aparentemente, ele foi muito motivado pelo grande sonho de Rod. Pela forma como ele ainda via o mundo. Com esperança e sem um bingo de pessimismo. Diferente de mim e de, provavelmente, você que está vendo esse vídeo. E também contando com a ajuda de todos os seus novos amiguinhos, eles conseguem, finalmente, fazer a mãe do Dom Aço ser gentilmente cremada. E conseguem que Dom Aço, bom, fique longe das empresas. Deixando, assim, de novo, o trono para o grande, enorme, gigantesco, grande soldador. O herói do povo e a grande inspiração de Rod. Que começa, novamente, a fazer peças para robôs que já estavam caindo aos pedaços por falta de dinheiro pra comprar. Peças de última geração. Fazendo com que, agora, eles deixem de ser fora de linha. Inclusive, o papai de Rod ganha caixas de peças suficientes pra ele viver várias vidas. O que deixa todos ali muito felizes. Rod acaba ficando com a robô riquinha que tem um fetiche em pobres. Deixando o chiquinho muito triste. Porque ela tinha desenvolvido um certo afeto por ele. E nosso filme termina com uma linda lição de moral. Onde diz que você não pode desistir dos seus sonhos. Porque o papai de Rod sonhava em ser músico. Então, no final do filme, aparece ele, finalmente, cantando para todos ali da cidadezinha deles. Realizando, assim, o grande sonho daquele lavador de pratos. Filho, quem é a dona daquele popozão?